Todo booster que você compra na vida real, tudo aliás que você compra na vida real, vem com esse código que você resgata no online. Eu vou até abrir esse aqui, esse aqui vai pra vocês. Quem ficou ligeiro aí, já estiver no site do Pokémon, consegue entrar lá, resgatar esse código ou esse QR Code. Pokémon em 2021, por que estou falando sobre isso? E aí meus queridos, tudo bem? É o seguinte, eu joguei na minha infância, e foi infância mesmo, a gente tá falando de coisa de 20 anos atrás. E mano, desde lá eu sempre gostei muito, mas nunca tive grana, nunca tive também vontade de ir muito a fundo. E dessa vez eu decidi ir a fundo. E é muito difícil entender as cartinhas, mas eu trouxe pra vocês porque vocês podem fazer um monte de coisa. Você quer fazer o que? Você quer colecionar uma parada? Você quer jogar competitivamente? Você quer colocar dinheiro pra ter a paradinha física da hora? Ou você quer ganhar dinheiro arriscando comprar os boosts e vender cartinhas que valem depois muito mais do que a própria caixinha que você comprou? Ou você quer só jogar de graça? Porque dá pra jogar de graça, é tudo incrível. Então eu vim mostrar pra vocês nesse vídeo como que foi e como que você pode entrar no mundo de Pokémon Cartinhas. Pokémon 3 de card game, Pokémon TCG em 2021, que não é fácil. Coloquei muito dinheiro, vou mostrar pra vocês um pouquinho da coleção. Tem uma grande loja parceira pra me ajudar em tudo isso, vou apresentar pra vocês. Mas o mais difícil no final das contas é entender primeiro que as coleções vão rodando. Conforme sai a geração de Pokémon nova nos videogames e tal, a coleção de cartas muda, tem um meta que se adapta. Como todo jogo de cartas competitivo. Isso é uma parada que se você quiser jogar pra se dedicar, você tem que se esforçar pra conhecer. Um canal que me ajudou muito foi o canal do Tio Sam, eu vou linkar ele aí na descrição. Tio Sam é um cara incrível e ele tem um canal totalmente focado em Pokémon, que não vai ser muito caso aqui. Essa aqui é a portinha de entrada pra vocês e o que eu me aventurei. Quando me perguntaram o que eu queria fazer, quando eu comentei da cartinha do Pokémon lá no Twitter, me perguntaram se eu queria colecionar, se eu queria jogar competitivamente, se eu queria caçar cartas raras. E eu falei que eu queria de tudo um pouco, eu queria me envolver. Eu gosto muito de Pokémon, então eu queria estar jogando, colecionando, ter de tudo um pouquinho. Inclusive eu me inscrevi pro primeiro campeonato, pro meu primeiro campeonato. Vai rolar agora, a Copaig vai fazer pela plataforma online. E lembrando, acho que a principal dica que eu posso dar é que o Pokémon online é de graça. Ele tá disponível pra PC e tablets. Eu já vi que Android dá pra fazer um esquema, mesmo com o celular Android você consegue jogar o jogo. No iPhone não rola, tem que ser tablets ou no PC e nos celulares Android lá pra fazer um esqueminha. E é totalmente de graça. O jogo tem uma moeda lá dentro dele, conforme você vai jogando vai ganhando e vai comprando novos baralhos, novas cartinhas e tudo mais. Agora eu vim explicar pra vocês da linha de produtos. Que é a parte, mano, que eu fiquei maluco. Eu tô colecionando e é muito raro eu colecionar alguma coisa. Então eu queria mostrar pra vocês que eu já caí de cabeça, investi, comprei uma porrada de coisa. Mas tem muito produto na internet. É difícil você entender o que é melhor pra você e qual é o seu estilo. E conforme eu explicar os produtos, eu acredito que você vai conseguir entender o que você quer fazer na sua jornada Pokémon de cartinha. Então vamos lá que eu vou mostrar um por um deles. O primeiro de tudo é os decks básicos. É os decks que algumas pessoas chamam de iniciante, algumas pessoas chamam de baralhos temáticos. Que são esses pequenininhos aqui. Na verdade ele vem numa caixinha personalizada. Ele vem montado. E esse aqui, você pega ele e começa a jogar. Você abre, você tira ele da caixa e ele vai vir com o básico pra você jogar. Ele vem numa caixinha maior, como eu falei. E vem também com o manual. Esses baralhos são feitos pra jogar com baralhos temáticos. Então eles meio que não tem validade. No jogo online, você vai começar jogando com baralhos temáticos. Você vai pegar esses baralhos temáticos e vai desafiar as pessoas. Ele sempre vai ter umas cartas de evolução. Vai vir com bastante energia. Vai vir com alguns marcadores de dano. Então assim, esse baralho aqui é o que você começa. Eu e a gente de noite, a gente brinca com esses baralhos. Então a gente joga com eles. Como eu falei, eles vêm com energias, vêm com treinadores. Isso aqui é pra você entender a mecânica do jogo. Umas moedinhas bonitas. E eles, mano, meio que não tem validade. Então se você comprar, por exemplo, os mais recentes, esses baralhos aqui são um pouco mais fortes, tá? Não são tão temáticos. Eles nem entram na categoria temáticos. Os de batalha B. Mas eles, mano, a gente joga. Giovanna, por exemplo, usa muito esse do Blastoise do Minossauro. E eu uso esse do Charizard, que é temático, tá? E ele vem com essa caixinha pra você guardar e tudo mais. Isso aqui é muito gostoso. Isso aqui vira tipo um board game. Você ter tipo 3, 4 desses na sua casa. Você não vai ter um amigo. Você vai chegar, você vai pegar o baralhinho e jogar sem conhecer muito do jogo. Isso aqui é o começo do Pokémon. É por aqui que você vai começar. É por aqui que você vai entender as mecânicas do jogo. Mas você não vai competir aqui. Você vai se divertir. Você vai brincar. Esses baralhos são fechados. E como eu falei, não tem validade. Você pode pegar os baralhos antigões. Tem baralho Herald Gold. Tem um monte de baralho antigo. E vai jogar normalmente contra esses baralhos mais atuais. Os mais atuais são um pouco mais fortes. Mas ainda assim, sempre dá jogo. E é por aqui que você entende a mecânica básica deles. Uma coisa bem legal também pra lembrar é que os baralhos temáticos, eles são bem mais baratos. Então, pra começar, cara, é o ideal. No jogo, no Pokémon Online, tá? Você vai entrar e vai ter esses baralhos disponíveis por moeda do jogo. Então, conforme você compra moeda do jogo. E eles também são... Existe uma categoria só com eles. Então, a partir do momento que você compra um baralho desse, você joga temático, você já entra meio que pro competitivinho do online, valendo as moedinhas em game. E você pode jogar à vontade contra pessoas online, contra NPCs e tudo mais. Qualquer dia eu posso fazer um vídeo só mostrando online. Mas só pra vocês entenderem, essa aqui é a primeira divisão mais em conta pra quem quiser o físico, né? Se você quiser jogar na sua casa e tudo mais. E no online vai estar mais equilibrado. Porque você não vai ter tanto que se prender a um metagame muito bolado. Quando você quiser subir de nível, o certo agora seria mostrar as Booster Box, né? Então, são os pacotinhos que você abre e vem as figurinhas. Mas eu vou mostrar uma coleção que chegou recentemente no Brasil. Que são as coleções... Eles chamam de ETB. Que são as Elite Trailer Box. Ou a coleção Treinador Avançado. Se não me engano, é isso que vem nas caixinhas. Que são essas caixinhas bem bonitinhas. A primeira que veio é do Charizard. Dá pra encontrar algumas no Mercado Livre. Eu comprei ela porque ela vem com uma carta que eu queria. E agora a atual é a do Yves Destinos Brilhantes. Essas caixinhas, elas estão muito em alta. E são muito difíceis de encontrar. Porque dentro dessa aqui, principalmente, ela tem a possibilidade de vir um Charizard Shine. É uma carta do Charizard que vale, tipo, dois mil reais hoje. Então é bem insano. Eu trouxe aqui. Então essas são as que eu já abri. Além de tudo, a caixinha é muito boa pra você guardar as coisas. Como vocês podem ver, né? Ela tem um dispositivo bem no menu pra você guardar os marcadores e tudo mais. E aqui eu guardo dois baralhos. Esses baralhos que são mais competitivos. Eu já vou falar com vocês sobre esses baralhos fechados. Eu trouxe com essa caixinha aqui. Essa caixinha aqui é lacrada. Eu comprei na Card Universe. A Card Universe é a loja que eu gosto e confio bastante porque é de um amigo meu. E eles aceitam Paypal. Então se você é produtor de conteúdo e tá vendo isso aqui, eu sei que você vai ficar doido quando eu falar que ele aceita Paypal. E vem muito bem embaladinho. Então é um presente muito bonito. Esses dias eu até dei uma pra Gi. Eles são, mano, muito carinhosos. O Bruno trabalha muito bem. Então fica a minha recomendação aí da Card Universe. Eles têm essas caixinhas ainda, mas muito poucas, tá? Essas caixinhas são raras. Como você vai ver aqui, ó. Eu vou abrir ela pra vocês verem. Eu guardei essa só pro vídeo, tá? E depois eu tô fazendo back open nas lives. Ela vem muito bem embaladinha, como eu falei. Coleção de treinador avançado. Eu tô abrindo pra mostrar pra vocês o que vem nessa. É uma caixinha muito legal. E já ensina bastante do jogo também. Além de dar umas pecinhas mais bonitas, né? Então ela vem com uma capinha protetora. Você tira ela. Vem essa caixinha que eu mostrei pra vocês. Você abriu ela. Você tem aqui um monte de boosters, né? São esses pacotinhos que vêm as cartas. Que é onde a gente reza pra ter um Charizard. Essas caixas. Elas vêm com cartas já especiais. Então vem, por exemplo, com esse Eevee bonitão. A caixa do Charizard vem com um Charizard assim. Toda a caixa vem com um desses fixos, né? Da UTB. E ela vem com os marcadoresinhos, né? Marcadoresinhos de envenenamento, de queimadura. E ela vem com marcadores de danos. Um formato de dado. É mais bonitinho. É mais legal. Essa caixinha do Eevee em específico vem com essa cor marrom. Que é meio feia. Mas é bonito. É mais bonito que os marcadores que vão vir nas coleções básicas. Obviamente que essa caixa é um pouco mais cara. E ela não vai necessariamente ter um baralho pra você jogar, tá? Isso é bem importante de eu lembrar de eu precisar pra vocês. Ela vai vir boosters pra você começar a montar um baralho competitivo. Ou pra você já começar a acumular cartas com as quais você vai colecionar. E ó, aquilo que tava fechado. Agora eu abriu. Eu queria mostrar pra vocês o carinho da Card Universe. Mas esses três aqui são coisas que eu vou abrir durante a live. Então não perde as lives na Twitch. São booster boxes vestidos de batalha. Eu tenho mais uma fechada. Além de todos esses packs que vieram já das coisas que a gente abriu hoje. E o pessoal da Card Universe me mandou de presente. Esse aqui. Que é um booster box só o Ilua. Tá? Que já é um pouco mais difícil de encontrar. Eles têm disponíveis lá no site deles. Eles estão sorteando no Instagram deles. E a Card Universe também vai sortear um pros meus subs. Essa aqui é a minha, tá? Que eu vou abrir na live pra vocês verem. Mas a Card Universe vai sortear pros meus subs na Twitch e no Instagram deles. Então eu tô linkando a Card Universe aí. Não dá mole, entra lá. Mas tem bastante coisa ainda pra mostrar. Quando você quiser elevar o nível da sua gameplay. Lançou recentemente também essas coleções de baralhos de batalha de liga. Tá aberta. Desculpa porque eu já abri. Ele vem com caixinhas também. Mas são baralhos baseados no meta atual. Então esse meta aqui já vai cair em breve. Mas esse aqui tem o Charizard e o Red de Ran. E o Pikachu e o... Enfim, é um deck Picaron que fala. São dois baralhos meta. Ele vem de maneira bem basicona, montado. Eu guardei a caixa pra vocês verem. Vem obviamente com marcadores. Vem com caixinha. E uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês é o quê? Pra manter a saúde das suas caixinhas, o importante é você ter sleeves. Essas caixinhas treinador avançado, elas vêm com os sleeves bonitinhos. Como eu tô mostrando aqui pra vocês agora, ó. Tem o sleeve do Eevee e o sleeve do Charizard, tá? Cada um de acordo com a sua caixinha. Mas tem sleeves melhores em outras situações. Essas caixinhas aqui é só pra caso você investiu, você ter, tá? Você tá construindo o seu baralho, às vezes você vai investir numa dessa, que vai vir cartas incríveis. E aí você também vai começar a procurar as Booster Box, né? Ah, não quero mais comprar estilo de treinador, ETBs, porque são caras. Elas têm um preço mais alto mesmo, são raras, né? Por tudo isso. E aí você entra na coleção os Booster Box, mano. Isso aqui é o próximo ponto. Essas caixinhas todas que vocês estão vendo aqui, ó. Tudo da Card Universe também. Se vocês quiserem, eles têm um estoque lá. Inclusive, eles estão sorteando uma Booster Box do Sol e Lua, viu? No Instagram deles. E eu vou sortear uma, Sol e Lua, que eles me forneceram também, pros subs, tá? Lá na minha Twitch. Enfim, então fiquem de olho nas minhas lives, que eu tô sempre falando e abrindo Pokémon lá. A Booster Box é essa caixinha que vem cheia de, como o próprio nome dela fala, boosters. É aqui que você vai caçar cartinhas pra competir, ou pra vender, ou pra colecionar, ou tudo mais, tá? Essas caixinhas aqui, elas são um pouco mais baratas do que as ETBs. E elas vêm com muitos boosters pra você ir abrindo e procurando cartas, tá? E é aqui que rola os openings mesmo. Essa coleção de estilos de batalha tá com o Urshifu VMAX, que tá valendo tipo, sei lá, 400 reais, mais ou menos. Então tem umas cartinhas competitivamente bem fortes. Aí a gente vai pro outro ponto. Tem várias cartas que tão no meta. Eu vou até levantar pra mostrar pra vocês, peraí. Tem cartas agora que tão no meta. Então as pessoas querem muito, por exemplo, o Crobat ou o Dragapult pra encaixar nos seus baralhos pra jogar competitivamente. E aí vem essas caixas aqui, certo? Essas caixas também, produção brasileira, que vem com algumas cartas especiais. Então quando você pega uma caixa dessa, você já tem duas cartas que tão no meta. Essa aqui, por exemplo, vem o Crobat e o Crobat VMAX. Vem uma carta decorativa grandona. E vem boosters pra você procurar mais cartas, tá? Então essa caixa aqui você garante que tem essas cartas. E além de tudo, tem uns boosterzinhos pra vai que você dá sorte de pegar mais alguma coisa. Isso aqui é outra parada muito legal da coleção. Outra coisa que lança aqui no Brasil também são as latas de metal, tá? São lindas, são boas pra guardar algumas coisas. E vem com alguma carta especial. Então essa aqui, por exemplo, vem com o Mew True Mew Tag Team. Que é uma carta bem forte. E tá no meu baralho meta. Então ela é uma caixa legal. Além da lata ser muito legal, né? Pra guardar as coisas. Aqui dentro pra mim tem uma surpresa. Que são os Series 3. Isso aqui é o tipo de coisa que o colecionador também procura muito. São pacotes clássicos. Esses pacotes, não me enganaria, de 2006, né? Porque ainda não era impresso pela Copag, era impresso pela Devira, as cartas de Pokémon. São pacotes muito raros. Tem na Card Juniper, se é presente deles pra mim, que eles me mandaram. E tem cartas que colecionadores procuram aqui dentro. Tem que abrir, vem menos cartas. É uma parada totalmente diferente. Isso aqui é a vibe do colecionador. Como eu falei, tem na Card Juniper, se eles me mandaram essas de presente pra mim. Eu vou abrir um vídeo aqui com vocês, pra vocês se inserirem. Porque a vibe é completamente diferente, vocês vão entender por quê. Deixa eu pegar um booster box atual. E é bom que eu já abro os dois e já explico pra vocês a diferença dos dois. Beleza, ó. Esse aqui é um booster atual. É o booster feito pela Copag, certo? Quando você abre o booster... Deixa eu abrir esse aqui pra vocês. Espera aí. Você tem seis cartinhas. A última carta dele é sempre um código. Todo booster que você compra na vida real, tudo, aliás, que você compra na vida real, vem com esse código que você resgata online. Eu vou até abrir esse aqui. Esse aqui vai pra vocês. Quem ficou ligeiro aí, já estiver no site do Pokémon, consegue entrar lá, resgatar esse código ou esse QR Code e você ganha um pacotinho também no Pokémon online, tá? Então é isso. Quando você compra um produto, você vem com esse código. Eu vou até dobrar pra mostrar o que que é. Então tem que estar lá no site. Quem resgatar, manda aí nos comentários. Vem as cartinhas, certo? Então aqui, ó. Vocês estão vendo as cartinhas que vieram. Às vezes vem uma energia perdida, uma carta rarinha. E é isso aí. Esse pack aqui vai ser o primeiro que eu vou abrir de três. Eu tô muito empolgado porque esse aqui é um... É raro. Esse aqui é de colecionador. Vamos ver. Caraca, isso aqui é muito legal, gente. Aqui a gente tá procurando um Roll Roll. Mas, ó. Uma carta do Eevee. Um Evisauro. Nossa, é duas cartas, mano. Que fita. É muito engraçado. Porque esse aqui é o raro de 2006. E, mano, a chance de vir um Lug aqui é muito alta. E essas cartas por si só são muito raras porque elas são cartas clássicas. Tá? Então, é isso. Já que eu entrei no tema códigos, aí eu tenho outra coisa pra explicar. Todo booster, você vai abrir, vai ter um código, você vai resgatar no PC. E as cartas vão ser diferentes, tá? A carta do que você abrir no seu PC, no seu tablet, no jogo online, vai ser diferente do booster físico. Não é o mesmo booster, tá? Essa é a primeira observação. Segunda, como eu falei, tudo vem um booster. Então, eu vou abrir essa caixa aqui do Pikachu pra vocês. Essa é a do Pikachu de Tinos Brilhantes, né? E aí, isso aqui é uma maneira que a galera usa muito pra fazer os opening deles. Você abre essa caixa aqui, certo? E aí, você vai ter aqui todo o conjuntinho dessa carta, certo? Então, a carta colecionada, eu vou abrir aqui. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, na verdade, é isso. Então, essa carta aqui vem com certeza, tá? Então, vem uma carta colecionada, um gigante, vocês podem ver pelo tamanho. Vem os boostersinhos pra você ir na sorte. Então, aí, dentro de cada um desses boosters vai ter um código pra um booster do online. E vem essa cartinha especial, como vocês estão vendo aqui, a cartinha do Pikachu, certo? Essa carta aqui, ela já vem jogável, forte. Por isso que as pessoas pegam essa carta, pra ter certeza dessa carta aqui. E atrás desse Pikachu, tem outro código do online. Esse código do online, ele vai ter essa carta do Pikachu, sacou? Com certeza. Então, quando você compra, você garante que você vai ter essa carta na vida real, você garante que você vai ter essa carta no online, e você, além de tudo, vai ter os boosters sortidos, e você vai abrir o booster duas vezes. Uma vez na vida real e uma vez no online, tá? Isso é interessante de ter. Outra coisa, eu tava falando com a Giovana, ela falou até dos sleeves pra eu deixar mais claro. O ETB vem com sleeve, por exemplo, certo? Quando você compra uma caixa de treinador avançada dessa, você resgata, ela vem com um código também. Você resgata esse código, e esse sleeve, ele também vai pro jogo online. Então, você com certeza vai ter no jogo online uma esquina das suas cartas, além de ter aquele ibe, vocês viram aquele ibe que eu mostrei em tal, você vai ter ele também, com certeza, e vai ter um cartãozinho pra cada booster. E do sleeve, como a Giovana falou, eu mostrei só o verso, né? Então, tá aí o ibe e o Charizard, mas obviamente que ele fica assim. Isso aqui é pra proteger a sua carta. Esses sleeves, de novo, o pessoal me falou que eles não são dos melhores, mas ainda assim, quebra um galhão, e é o que a gente tá usando aqui pra jogar também, com o peito suivamente. Ah, tem mais um produto legal, esse aqui, na verdade, foi a Card Universe que mandou de presente também. Eu vou deixar o link da Card Universe, eles estão me apoiando super nesse começo, e a loja aqui, de fato, eu tô curtindo bastante. Como eu falei, tem sorteio, e eles forneceram sorteio pra subs aí, nas próximas sexta-feiras, lá nas minhas lives, na Twitch. Toda live, eu tô jogando, e abrindo cartinhas de Pokémon, certo? E aí, deixa eu ver, isso aqui ele mandou, ele falou que é uma coleção que manda, que a galera vai pirar, velho. Pacote de parceiros, ah, são só as cartas decorativas, que bonito, tá, peraí. Esse aqui, por exemplo, eu não sei se tem código, é a primeira vez que eu pego esse pacote de parceiros, né? Ah, e tem atrás um calendário de lançamentos também, de cada uma das regiões, e como essas cartas vão ser. E inclui dois pacotes de booster Pokémon. Ah, então tá bom, então, comprando isso aqui, você tem os parceiros, né, as cartas grandes, e você também tem os boosters. Mas essa caixa aqui, de fato, é a primeira vez que eu vou abrir alguma coisa nesse estilo. Então, deixa eu ver qual que é a fita dessa caixa aqui, mano. Olha aí, que bonito, mano. E olha em comparação com a outra carta. Então, veio dois boosters, e esses iniciais, veio o Scorbunny, o Brookie e o Sobble. Cara, agora eu vou te falar que deu vontade de procurar mesmo, porque junto já entra esse Pikachu aqui, ó. A coleção vem ficando muito bonita, né, mano? É muito bonito, velho. Enfim, isso aqui é mais um dos produtos, esse não veio código online exclusivo pra essas cartas, pelo menos eu não achei. Será que eu fui burro? Acho que não, né? Não tinha mesmo, não. Não, não tem mesmo, não. Então, esse aqui é isso aí. Qual que é esse aqui? Esse aqui é o Boxe do Picass. Deve ter dentro do booster, né? Tem dentro dos boosters, com certeza. Você abriu um booster, vai ter um código pro online, além das cartinhas, e o booster vai ser um booster novo no online. Isso é interessante, você consegue montar um deck online, um deck físico. Eu, esse primeiro torneio que eu vou jogar, como a gente já tá em quarentena, vai ser tudo pelo online. Mas, enfim. Acho que já deve passar um bom resumão de produto, pelo menos dos produtos que eu tenho. Ah, mano, tem uma coisa que eu esqueci. Vou mostrar. Eu tava quase esquecendo de falar pra vocês sobre uma coisa importante que eu gostei. É um produto que eu achei maneiro. Tem uma caixa que chama Box Ferramentas de Treinador. Eu já abri ela, então eu não tenho ela aqui, mas eu vou deixar uma imagem. Igor, põe uma imagem aí, eu vou mandar pro Igor. E o que que vem nessas ferramentas do treinador? Ela vem um código. E esse código vem com tudo isso fixo também. Isso é importante pro online, tá? E ela vem com... Isso aqui é tudo carta de energia. Ela vem com energias de todos os tipos, pra você poder jogar, pra você poder preparar um baralho, tá? E isso aqui são tudo treinadores que estão no meta atual. Cartas importantes. E tem cartas que nunca viram do meta, tá? Então, por exemplo, tem o Ordem da Chefia. Ele muda a impressão, tá? Então muda a arte. Mas as cartas que mantêm o nome, pelo que o Nofaxo me explicou, essas cartas podem ser usadas pra sempre no competitivo, tá? Então, enquanto a carta Ordem da Chefia estiver rolando em competitivo, não importa a sua impressão, né? Eu tenho o Giovanni, mas tem outras cartas. Então ela vem carta de treinador e ela vem esses dois bloquinhos de energia, além de uma caixinha da hora com os negocinhos. É um box que é interessante pra você que quer montar o baralho competitivo. A gente focou muito em competitivo, em caixas, em produtos. Eu passei tudo que funcionava online. Às vezes você é um cara que quer comprar os box pra tentar achar uma carta pra lucrar. Ou você é um cara que quer competir. Tudo isso encaixou. Mas e o colecionador? O colecionador normalmente vai pra um lado desse aqui. Vamos ver esse fichário. Besteira. Mega caro. Não precisa comprar isso aqui. Você pode comprar um fichário básico com as folhas separadas. Porque essas folhas vêm meio separadas. Mas nesse aqui eu estou guardando as minhas cartas de coleção. Aqui tem as cartas mais raras que eu estou tirando. E algumas que eu quero guardar e colecionar. Então, por exemplo, eu adorei esse 1000 aqui. Esse aqui é o 1000, 1000, 2GX ali. Apesar dele ser meta. Enfim, as cartas mais raras que eu estou tirando estão aqui. Esses dois Eternatus aqui foram recentes. Essas cartas, cada uma delas vai ficar na casa dos 300 reais hoje. Esse preço flutou bastante. Esses aqui são os Charizardes que vieram na caixa. Os Ives. Os Morpiquinho. Carta de Treinador. Aqui são as cartas que eu estou deixando as mais bonitas. As que eu acho mais vistosas. As que de alguma maneira a arte é mais legal. Então, você pode ir completando o seu fichário, né? Mantenha a sua carta protegidinha. E aí você vai montando o seu fichário conforme você vai fazendo. Como eu falei, essas folhas são baratas. Pode ser qualquer fichário que está essas folhas aqui com os vãos de carta. E você não precisa gastar tão caro. Eu comprei muito bonitinho porque eu quero marcar e eu quero preencher. Então, como eu falei, eu estou nadando um pouco em todos os mundos. Eu estou colecionando. Eu estou juntando algumas cartas para vender. Eu estou abrindo boosters. Eu estou jogando competitivamente. Eu estou fazendo um pouquinho de cada coisa. Se você encontrar o seu meio nisso, às vezes é mais fácil. Mas eu estou navegando por esses mares de Pokémon. E vem comigo, que está sendo legal. A gente, durante as lives de Rainbow Six, cada intervalo de jogo eu abro um packzinho para a gente ficar sendo umas cartas raras. A gente vai jogar agora o campeonato da Popag. Tem campeonato todo dia. Então, vai ter muito conteúdo de Pokémon. Não só o Pokémon aqui. Vai lançar Pokémon Snap em breve. Eu estou voltando a jogar Pokémon Go. Então, de alguma maneira, Pokémon vai estar de volta aí nos conteúdos do canal. Fechou, meus queridos? É isso. Muito obrigado. Mais uma vez, recomendação de links. Eu vou deixar o link do canal do Tio Sun. Eu estou na descrição. Tem muitos produtores de conteúdo muito bons. O Tii está me ajudando muito. O Tixinha está abrindo coisa em live. O Capitão Hunter é um cara que eu estou assistindo também muito. Mas eu vou deixar o canal do Tio Sun, porque hoje o canal do Tio Sun eu estou fã. Eu assisto tudo que o Tio Sun faz. E eu acho que foi a melhor base que eu tive para entender tudo. E ele é muito idade, porque ele é um cara que se dedica muito tempo a isso. Além do Nofax também. Está fazendo contato de Pokémon. E eu vou deixar, além do canal do link do canal do Tio Sun, eu vou ser focado. Eu vou deixar só o dele, para que vocês vão lá, se inscrevam, comentem quem conheceu ele por mim. Eu não vou deixar muitos links, porque no final de contas vocês nunca vão em nenhum. E o segundo link que eu vou deixar é da Kari de Universe, porque eles estão com um estoque bem legal de produtos. Tem, por exemplo, o ETB do Eevee, que está muito difícil de achar. Eles aceitam o Paypal, é onde eu estou comprando as minhas coisas. E é do meu brother, Brunão, que está correndo comigo. Também a Copag está super junta aí. Falou que o que tiver de possibilidade, a Copag vai me ajudar. Então, muito obrigado, dona Copag. Tia Copag, que eles foram na minha live. Vocês já soltaram, mano, muitos códigos. Sério, tem muito código para o online saindo na live. Então, não deixe de acompanhar lá no Twitch, tá bom? Se estiver acabando por aqui, eu vou dar tchau com esse Pikachu dando tchau aqui. Ai, ele é lindo, gente. Eu adoro essa cara. Se estiver acabado por aqui, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Se você quiser ver mais coisas de Pokémon, comenta aí. É nóis. Estamos juntos. Um beijo e tchau.